Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Esse é mais um vídeo de unboxing e antes de eu começar o unboxing desse jogo, eu gostaria de agradecer a Tabulovers. É lá na Tabulovers que eu ganhei esses jogos todos que eu estou fazendo unboxing e depois eu vou fazer review também. A Tabulovers você tem algumas modalidades, você pode ser um assinante mensal, você pode participar também pontualmente dos sorteios que eles fazem, você paga um valor para participar dos sorteios de alguns jogos. E eu participei e fui sorteado com esses jogos todos que eu estou mostrando para vocês. Quem cedeu os jogos foi a loja Game Master, lá do Espírito Santo, é uma opção para você comprar, é sempre bom comprar das lojas locais e fomentar o hobby perto de onde você está, né? Então agradeço a Tabulovers e a Game Master por esses jogos. E hoje farei o unboxing de um jogo em que você tem que se livrar de suas cartas. Eu estou falando do Llama. Vamos então para o unboxing. Bom pessoal, vamos então aqui para o unboxing do Llama. O Llama é um jogo do Henrik Nietzsche, designer alemão muito prolífico, faz muitos jogos. Ele vem com uma promo aqui, que estava fora da caixa, vou deixar separado aqui, depois a gente vê. É um jogo lançado aqui no Brasil pela Paper Games, tem lançado bastante jogos dessa linha Pocket, né? Não é esse aqui, é até um pouquinho maior do que os da linha Pocket mesmo. Mas ela gosta de lançar esses jogos pequenos aqui no Brasil e que eu acho bastante interessante, tá? É um jogo a partir de 14 anos, de 2 a 6 jogadores, e que leva aproximadamente 20 minutos. Então vamos ver aqui o conteúdo da caixa. Tem o manual de instruções, um folheto. Se abre assim. E o inverso também, explicando as regras do jogo. Uma série de fichas, fichas brancas e pretas. E um pack de cartas, coloridos, numerados aí, de 1 a 6. Mais umas cartinhas aqui de lema. E, padrão da Paper Games, a propagandinha deles no final. Essa promo aqui tem uma carta promocional, chamada Sem Drama. que não veio no jogo em si, mas estava colada pelo lado de fora. Então, tem uma preparação, funcionamento e pontuação da utilização desta carta aqui, que é a carta Sem Drama. É uma variante do jogo, que já está vindo aqui no jogo base, não dentro dele, mas por fora. E é isso, pessoal. Esse aqui foi o unboxing do Lhama. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo para dar divulgação. Inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar os novos vídeos, que se estreiam todos os domingos, às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro.